Muito boa tarde pra você que nos acompanha, hoje é quarta-feira, 25 de dezembro, um Feliz Natal pra todo mundo que tá em casa, em toda a região. Hoje o Bande Cidade vai mostrar um museu em São Luís do Paraitinga que valoriza a cultura e a história do povo luizense, é bem bacana. E mais, duas pessoas morrem num acidente grave na rodovia SP-171, a Paulo Virgílio, em Cunha. E ao vivo informações das estradas e também do tempo, feriado de sol em boa parte do Vale do Paraíba. Bande Cidade, primeira edição, começa agora. Nesse dia de Natal, muitas famílias se reúnem pra continuar a festa da noite de ontem, não é mesmo? Mas a região guarda excelentes opções pra quem quer fugir da cozinha e, além de comer, aproveitar um dia ensolarado como esse. A Sandra Riva tá em um hotel de guarda. Olha só, a Sandra tá muito bem. Um hotel em Guaratinguetá e vai trazer informações ao vivo pra gente. Sandra, boa tarde pra você. Como é que tá o Natal de quem procurou um pouco mais de sossego nesse dia 25, hein? Feliz Natal pra você. Feliz Natal pra você também, Nicolini. E pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade, primeira edição, olha, aqui o lema no hotel hoje, nesse dia 25, é relaxar, aproveitar a família. Por isso que, olha, a gente tá aqui na parte de um bar desse hotel em Guaratinguetá pra mostrar pro pessoal que o pessoal tá relaxando, né? Olha só os drinks bacanas aqui que o pessoal tá fazendo pra mostrar ao vivo pra gente. E o Diego me explica um pouquinho melhor sobre esses drinks. Eu sei que um deles, aqui é o Sex on the Beat, sai bastante também, né, Diego? Explica pra gente qual que é o outro também. O outro é o Perol Splits, é um drink bem refrescante. Ele sai bastante também. Ele vai um bitter, que é um operol, vai um espumante e uma água com gás. É um drink que sai bastante. O pessoal tá aproveitando bastante, né, Diego? Obrigada, viu? Olha só, então isso aqui é uma parte só do hotel, viu, Nicolini? O pessoal tá pedindo os drinks, né? Tá relaxando. Criançada também aqui, olha só. Aproveitando bastante o dia na piscina. E é isso que a gente vai mostrar. Tem um grupo bem animado aqui, viu? Tem umas crianças que, inclusive, eu já cheguei cedo pra conversar com elas aqui. Tem a Júlia, tem também a Sofia, a galera aqui de Osasco, de São Paulo. Eu vou sentar um pouquinho pra conversar com elas. Júlia, me conta uma coisa. Vamos falar pro pessoal como é que tá esse dia na piscina. Você já me contou tanta coisa que teve recriação. Vai, resume essa história pra gente. Vai. A gente tá no Otá dos 500, aí aqui a gente tá na piscina fria. E tem uma pequena lá. Aí descendo aqui tem uma quente. Tem muita opção, mas o que você já fez aqui hoje? A gente já tomou café e veio aqui pra piscina. E teve recriação também, né? Sim. A gente ficou brincando de várias coisas por aqui. Ai, gente. Então, olha, a Júlia resumiu bem como é que tá essa história aqui nesse hotel de Guaratinguetá. O pessoal aqui tá concentrado nessa área da piscina, que realmente é muito relaxante. Aqui tem mais opções, viu? Tem a parte de relaxamento. E daqui a pouco, a uma hora da tarde, né? Daqui a alguns minutinhos, o restaurante vai abrir. E aí a galera daqui vai relaxar e vai comer um pouquinho de comida boa. Olha só, que vida boa aí pra esse dia 25, pra quem tá de folga, né, Nicolini? Fala a verdade. Uma ótima opção, sem dúvida alguma, que o Claudinei tá mostrando junto com você e Sandra em Guaratinguetá. Bem bacana. Obrigado pelas informações. Um excelente dia de Natal pra vocês também. Olha, muita gente procura também a parecida. Que ali do ladinho de Guaratinguetá motive a celebração do Natal no Santuário Nacional. Agora há pouco, ao meio-dia, aconteceu a primeira missa desta tarde. As próximas estão marcadas para as quatro e às seis da tarde. Uma outra dica para o Natal. Vamos falar de estradas? Ao vivo com imagens da rodovia Tamoios. Aí a chegada a Caraguatatuba. Tamoios com cruzamento da Rio Santos. Quem tá saindo pra almoçar na casa de parentes e amigos, uma boa, hein? Tá tranquilo o trânsito, não há problema nenhum nas ligações do vale com o litoral. Também com a Serra da Mantiqueira e na principal rodovia do país. Quem trafega pela Via Dutra também faz uma viagem tranquila. Tá aí, imagens ao vivo. Esse é o trecho de São José dos Campos, onde o motorista viaja bem nos dois sentidos. Em toda a extensão da Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba. Uma boa viagem. Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia SP-171. Que liga agora a Tinguetá, Cunha. Já é trecho de Cunha. Foi no quilômetro 23, como a gente pode ver nessa imagem aí. Eles estavam num carro da Prefeitura de Cunha, que se envolveu em uma batida com um caminhão que transportava botijões de gás, que a gente vê do lado direito da tela. O acidente aconteceu na tarde de ontem, no momento em que chovia forte nesse trecho da estrada. Uma terceira pessoa, que também estava no carro, sobreviveu. Foi encaminhada para o Hospital Frei Galvão com ferimentos leves. A Prefeitura de Cunha não divulgou a identidade das vítimas, mas informou que o carro voltava de São Paulo. Em nota, a administração lamenta as mortes e diz que vai aguardar agora a apuração da polícia para adotar as medidas cabíveis. E o dia de Natal amanheceu com muito sol em toda a região, né? A gente já viu aqui piscina lotada e tal. Agora à tarde tem até um risco de pancadas de chuva, mas vai fazer calor. Vamos para a previsão completa do tempo no mapa. As temperaturas seguem em gradativa elevação agora à tarde em toda a região metropolitana. Ainda assim, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas e passageiras no final da tarde. Em Campos do Jordão faz até 26 graus. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima chega aos 30. No Vale, os termômetros chegam aos 30 graus em Taubaté, 31 em Natividade da Serra e São José do Barreiro e 32 graus em Cachoeira Paulista. Litoral Norte também com predomínio de sol e tarde de calor. Máximas de 28 graus em Ilhabela e 31 em Ubatuba. Jacarei com máxima de 32 graus. A semana segue com calores, sem possibilidade de chuva. Caraguatatuba com risco de chuva rápida hoje à tarde. Máxima de 30 graus. Amanhã o sol também predomina e os termômetros mais uma vez atingem a casa dos 30 graus. Em Ubatuba, a polícia militar apreendeu mais de 25 quilos de cocaína. Dá só uma olhada. A droga estava escondida numa casa no bairro Sertão do Quimei. Estava muqueada em galões na terra, né? A operação contou com o apoio do Camil, que conseguiu localizar parte do entorpecente enterrado. Quatro pessoas foram presas em flagrante no local. Vamos a um intervalo comercial com imagens ao vivo de Aparecida. Aí a Via Dutrem, tarde ensolarada, faz 31 graus na capital mariana do Brasil. Já já eu volto com as histórias do povo luizense, que agora são registradas no museu. Você vai ver que bacana e vai poder conhecer. Uma e um. Eu volto já.